Gente, como nós estamos falando aqui no canal sobre as 10 leis para uma vida feliz Falamos da terceira lei que é sair fora Quebrar as rédeas das nossas agendas Nós vamos hoje falar sobre trazer dicas de como sair fora das nossas agendas Como fazer coisas que não estão prescritas nas nossas agendas, no nosso dia a dia Eu te convido a ficar aqui com a gente, a nos acompanhar aqui no canal Se inscreve no canal, ativa o sininho Nós estamos presentes aqui praticamente todos os dias E é um grande prazer estar aqui contigo dividindo essas coisas As 10 leis para uma vida feliz, gente, estão revolucionando a minha vida Se estão revolucionando a minha vida, por que não dividir com vocês? Vamos fazer esse processo, é simples É uma caminhada simples, é uma caminhada agradável Mas de grande valia quando nós queremos termos uma vida plena Nós queremos termos uma vida completa Hoje eu trago dicas de como sair fora da agenda Como fazer coisas extra à nossa agenda Um primeiro ponto para fazermos coisas fora da nossa agenda É buscar fazer algo que você não está habituado a fazer Um exemplo, vamos trazer aqui um exemplo Eu gosto de trazer exemplos práticos meus Porque fica mais fácil até da gente entender Mas eu gosto muito de fazer exercício físico Então eu tenho o meu horário de fazer exercício físico Eu vou na academia, faço o meu exercício Acompanhado junto com o meu personal Terminou o exercício físico, tchau, vou para casa Final de semana, eu já tenho a minha agenda programada Se eu vou gravar vídeo, já está tudo ali na minha agenda Se final de semana, é final de semana de gravar vídeo Então beleza, já está tudo dentro da minha agenda Uma das coisas que eu estou fazendo para sair fora dessa rotina É pedalar Então é um exercício físico diferente Me dá prazer É maravilhoso Eu consigo criar um leque maior de amizades Porque eu conheço pessoas que também gostam de pedalar Eu mudo a minha rotina Eu conheço mais os lugares aqui onde eu moro A cidade em si, pontos fora da cidade Então é uma das maneiras que eu estou usando para sair da minha agenda Para fazer coisas fora da minha rotina É abrir um tempo para encontrar os meus amigos Mesmo muitas vezes tendo o sentimento de Puxa vida, eu deveria estar fazendo isso Eu deveria estar trabalhando nisso Mas, não Agora eu preciso parar tudo isso Encontrar os meus amigos Curtir a presença deles Ser uma presença agradável Ser uma companhia agradável Isso são coisas que eu trago como exemplo De sair fora da agenda Surpreenda as pessoas Que fazem parte da sua vida Todos nós somos pessoas que a gente gosta São pessoas marcantes nas nossas vidas Surpreenda Mande flores Escreva uma carta Manda um e-mail Manda uma foto no WhatsApp Escreva um textão para essa pessoa Surpreenda as pessoas que a gente ama Isso são maneiras de a gente começar a sair Fora das nossas rotinas A partir do momento que eu dou espaço para alguém Eu me abro também para o novo Essas pessoas Eu vou ter um feedback em cima disso E aí é onde a gente constrói Constrói relações Sai fora da agenda E nós tornamos pessoas mais livres E mais felizes Nós já temos Nós falamos aqui no canal Bastante sobre criança interior Criança feliz Fizemos um vídeo há pouco dia Eu acho que é esse vídeo que está aqui Onde se fala Todos nós temos uma criança feliz Mas poucos Deixam a vir à tona A viver E pessoas que buscam essa felicidade Pessoas que saem da rotina Quebram as agendas São pessoas que deixam a criança feliz Vir à tona Começa a criar um contato Começa a criar uma relação Traz essa criança para os seus dias Isso é extremamente positivo Isso é extremamente agradável Faz bem para a sua vida Faz bem para a sua saúde emocional Torna-se você uma pessoa mais feliz E é isso que a gente precisa cultivar no dia a dia Vem comigo Vamos fazer esse processo juntos Para mim está sendo um momento sensacional Para mim está sendo um aprendizado Um exercício diário Fazer esses processos Olhar para a vida com mais leveza Vivenciar Fazer convívio com o meu interior Com o meu mais íntimo Isso é o que eu te convido Esse é o convite que nós fazemos aqui no canal Vem Deixa a tua criança feliz Vem fazer parte Quebra as rédeas da tua agenda Faz coisas que estão fora da tua rotina Surpreenda as pessoas que você ama Crie novas rotas para as suas vidas E vamos ser felizes juntos Beleza? É isso que eu te convido Te espero para a gente fazer essa caminhada juntos Quando sempre contigo Tchau, tchau